Se não tem as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional Doce, doce como o mel E batom, tu já gosta do moído, hein? Mas rapaz, que acidente com essa carroça, aí foi carreira, menina Isso aí não adianta falar Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó